Efésios capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo nos diz Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade, mansidão e longa-animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O apóstolo Paulo introduz esse assunto que é muito interessante. Ele começa falando sobre a necessidade de andarmos dignos da nossa vocação. de viver honrando o dom que recebemos do Senhor, o propósito que temos de Deus. Todos os discípulos de Cristo recebem um dom do Espírito. Nós já estabelecemos isso ontem. E o desafio é como ativar esse dom, como despertar esse dom, como aprender a operar no dom que recebemos. O dom do Espírito, porém, ele vem também com uma responsabilidade, a responsabilidade que temos de honrar o dom que recebemos. De viver digno dessa vocação. Ou seja, o dom de Deus em nós, uma vez que entendemos o dom, entendemos a importância dele e entendemos com clareza. Como Deus decide nos usar com o dom que temos, nós temos também uma responsabilidade de que esse dom seja honrado pelas nossas decisões, pelas nossas práticas, pelos nossos hábitos. Nós temos que investir tempo nos dons de Deus em nós. Nós temos que viver de forma que o Espírito Santo de Deus não seja... que a sua presença não se afaste de nós. Mas que nós sejamos... que possamos atrair a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, precisamos andar dignos da nossa vocação. No versículo 4, ele diz... E nós precisamos também investir... Ele diz, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Por que unidade? Unidade porque nós somos diferentes. E precisamos, apesar de diferentes, precisamos nos identificar como um só corpo. Ele dá esse exemplo em 1 Coríntios capítulo 12, falando que o corpo, ele tem vários membros. Os membros são diferentes. E ele está falando isso justamente por causa dos dons. Nós temos vários dons, somos membros diferentes, somos muitos membros, mas formamos um só corpo. E é por isso que temos que investir, preservar a unidade do Espírito. Por quê? Porque apesar de sermos diferentes, fomos chamados para operar e agir juntos. Essa é a diferença de unidade e uniformidade. Deus não nos chamou para sermos uniformes, para sermos os mesmos. Termos os mesmos dons, falarmos da mesma forma, vestir da mesma forma, ter as mesmas experiências. Nós não somos iguais. Nós somos iguais em valor, mas não somos iguais em características. Todos nós somos diferentes. Alguns de nós viemos de países diferentes, falamos de idiomas diferentes, somos de culturas diferentes, nós temos talentos diferentes, temos dificuldades diferentes, experiências de vida diferentes. Alguns de nós experimentamos traumas diferentes e fomos curados de formas diferentes. Essas diferenças, elas não devem nos enfraquecer, elas devem nos fortalecer. Por quê? Por causa da união que temos no Espírito. Entenda isso, querido. O Espírito Santo é esse agente unificador, que une as pessoas que formam o corpo de Cristo, que apesar de não serem iguais, compõem o mesmo corpo. Então, usando a analogia do corpo, a mão é diferente do joelho, que é diferente do pé, que é diferente da orelha, que é diferente do olho. Mas todos, apesar de servirem funções diferentes, operam para o benefício de um único corpo. E assim é o corpo de Cristo. Eu gosto desse exemplo. Na música, nós temos notas, né? Notas. Nós temos notas diferentes, soam diferentes. Todos somos diferentes, porque são notas diferentes. Como, por exemplo, essas três notas. Nós temos o Lá, nós temos o Ré, nós temos o Fá sustenido. Três sons diferentes, notas diferentes. Elas são completamente diferentes, mas tem algo que as une, que as conecta. E quando a gente toca elas juntas, elas formam um único som, um acorde. Se eu posicionar os meus dedos de forma aleatória no violão e tocar, o som não é agradável. Por quê? As notas são diferentes e não tem nada que as conecta. Mas quando eu toco essas três notas, quando eu toco elas juntas, elas formam um único som. Entenda uma coisa, meu irmão. Nós somos notas diferentes, sons diferentes. Nós somos membros diferentes, características diferentes, talentos diferentes e dons diferentes. Mas no Espírito que nos une, somos um único corpo. Então, meu irmão, entenda que a sua individualidade é importante. Você foi chamado para ser não uma cópia barata de outra pessoa. Você foi chamado para ser a melhor versão de você. Porque é sendo você que o Espírito Santo vai te usar para contribuir para o bem do corpo. Então, seja a melhor versão de você. Se coloque à disposição do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo de Deus molde você, mude você e refine quem você é, para que você seja a melhor versão de quem você é. Colocando sujeito a ele, tudo aquilo que são desafios e fraquezas e assumindo dele, a força dele que se aperfeiçoa em nós. E dessa forma, você será certamente, não apenas proveitoso, mas você será essencial para que o corpo de Cristo avance com poder e com graça. Pai Celestial, eu abençoo os meus irmãos neste momento, que o teu poder alcance os teus filhos onde eles estiverem. Nessa semana, ó Pai, em que estamos buscando de ti clareza sobre os dons que recebemos do teu Espírito. Se manifeste, revele, mostre, traga clareza e fale com os teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, para que possamos ser levantados e erguidos, para cumprir com a missão que nos foi confiada, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por assistir a esse vídeo. Espero que você tenha sido abençoado com esse conteúdo. Se você quiser mais informações sobre o jejum anual e ter acesso aos devocionais, você pode acessar no nosso website, www.revivecommunity.church. E pedimos que você compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, certamente eles serão abençoados também. Se você quiser informações sobre eventos e atividades do nosso ministério, nos siga nas redes sociais. E se você foi abençoado com esse conteúdo, nos envie um e-mail, amém.revivecommunity.church. Nós adoraríamos saber da sua história e conhecer o seu testemunho. Deus te abençoe grandemente.